O torneio do Paraíba, Geraldine Jones, Repestag, Geraldine Jones, Direto, Célis, o Torneio do Paraíba, 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 a dirala-feita, É Geraldinho e Jorge Que bom, amigo É Geraldinho e Jorge Canal do sinuque do recanto Que é S14 do R$2,00, hein É S14 do R$2,00 É S14 do R$2,00, hein É defesa Ô amigo S14 do R$2,00 É S14 do R$2,00 Canal do sinuque do recanto Lavando Tua noite que foi do Paraíba Tua noite que foi do Paraíba Olha aí É S14 do R$2,00 S14 do R$2,00 É S14 do R$1,00 É o canal do Recanto direto E esse é todo E acho que dois Ao vivo Gravando Homem Quase que dá certo Jogo defendendo Não é beijo não A adversária também é perigosa Quatro minutos Tá bom É o canal Recanto Aqui do Sala Trinco Daqui é F14 e Rasp2 Melhor jogador Do Recanto De Brasília Aqui na região É o canal Sala Trinco Recanto Direto Na S14 Recanto Dois Salas Drinks Do Kibar Já vamos ao vivo Homem E agora E agora Defendeu É a defesa Esse é o torneio Do Paraíba Amigo Muito bom Opa Bem matado Bem matado Bem matado Ao vivo Onde é o canal Onde é o canal Vocês aqui do Recanto Vai lá Você vai lá Eu vou pesquisar ou jogar lá no torneio Hã? Eu vou pesquisar lá depois de jogar Tá bom Vem lá Entra lá Compartilhe Eu ajudo a gente Eu tô sempre aqui Se quiser me chamar Se quiser me chamar Se quiser me gravar Vou gravar o torneio Vou lá Olha o que der Olha o parque de gente Que brincando De torque aí Qualquer parque de eu gravo canal Sinuque do Recanto direto o torneio do Paraíba o torneio do Paraíba direto o torneio do Paraíba o torneio do S14 Recanto da Zema não, o S14 Recanto do 2 perdão gente, perdão o pessoal do S14 Recanto do 2 é o Recanto do 2 ao vivo da S14 Recanto do 2 o torneio do S14 Recanto do 2 ao vivo o canal S14 Recanto o primeiro torneio do Paraíba calma moço é o canal S14 Recanto é o canal S14 Recanto torneio paraíba direto do Tala brinco do Tupibá daqui a S14 Recanto 2 é a S14 Recanto 2 fazendo história o canal S14 Recanto oze o o o o o Obrigado. Ao vivo, gravando. É o canal do Recanto. É o Yuri. Apresento o Yuri aqui ao vivo. É brilhantando o torneio. É o Yuri. Dá alô aqui. É a defesa. É jeito que sabe jogar. O seu canal do Recanto. Direto. Dá na tricção de mais. Descate a todos. FF 14. Dois ao vivo. Gravando. Opa. E agora? E agora? E agora? Não deixou, hein? É que tirou logo a um gol de palma. Botei quarenta. Que bola, hein, amigo? Que bola, hein? Que bola. Bem jogado. Melhor que tem, turma. Melhor que tem, eu dei a você. Melhor que tem, eu dei a você. Melhor que tem, eu dei a você. E não tô do mundo. É o canal do Recanto. Direto. Salam. Tem que se preocupar. Aqui é o canal do Recanto da Zema. É o torneio do Paraíba. Ô, Paraíba. Cadê você, Paraíba? Vem aqui, Paraíba. Ô, amigo. Esse é o Alex. Esse é o torneio, hein? Já tem fera. Paga de uma bala, seu Cristina Ronaldo, aí. Paga de uma bala. Seu nome é... Esse é o Alex. O Alex, vem do torneio, né? Tem aquelas patas. Pra te gostar, né? Olha lá, tem aquelas cascadas, hein? Quer falar um pouquinho aqui? Opa, que bola, hein? Que bola. Que bola, hein? Bem matada. Vem agora, amigo. O que é que você fez? O que é que você fez, amigo? É o canal. Você tem aqui. Eu tenho... Trinco. Dar as trinco no canal. Ei! Passou? 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 Passou?